Boa noite, pessoas lindas do meu cocorô roxo, vamos lá, mais uma La Transmission, boa noite, Continuar, terminar, ou whatever as are, Corona Trigger, nem lembro de eu parei, ah, eu ia fazer essa quest, tem algumas 7 quest para terminar, antes de ir para o zeramento, Ah, essa é a classe Y, deixa eu ver se os equipamentos estão certinhos, Nossa, você é muito lindo, Tá aí, tu? Tira, tiro! Vamos ver, tu que sou capaz! Tira! Agora você é assim, sai então, não entendi essa cor eu. O que é isso? Vamos lá, gente. Ah, tá. Foi por causa de eu jogar ele na Maratona Nintendo. Ah, eu estou vendo que o Marcos está na merda! Eu estou aqui olhando o celular! EEEEI 170! Ah, que louca tu me saiba no humor! Cacete! Fire Strike! Eu adoro esse jogo, por sinal, um jogo de esportes. Eu tenho ele aqui também. É porque eu tô muito velho pra ele, né? Muita coisa de apertar o botão, ralar o controle, não sei o que... Eu gosto do jogo pra caramba, mas... Que cura aqui! Cura Sonic! Hey! Proto! Deixa ele ocupar aí! Só porque eu deixei... Começou a dar... Problema de frame drop já fez... Olha que porcaria que vai ser só pra lá... Olha aí, bruxão! Eu não sei se era por causa disso, mas eu tenho um caso estranho com essa fita na locadora... Porque ela teve tempo... Depois eu aluguei umas três vezes e depois parou de ter esse jogo lá... Não sei se eles venderam, ou se... O Lorde, você tá falando com quem? Com Sakura ou comigo? Só comigo não é novidade! Também a novidade é que eu tenho um mau gosto do caralho... Eu sempre assumi isso! Eu tenho orgulho de ter mau gosto! Vou precisar de alguém pra curar! Tem que trazer Froggy, porque Marley já tá no máximo de magias... Não vou perdendo TP com ela... Ah, meu life! Tkuns, 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 tkuns... Hã... A imbeirina da ilha da ilha da lança... É a última dela também. Então ela vai para o teleparilê. Vamos lá. Luka vai embora, Mari já está no máximo. Apesar de que... Não, não, não é a Frog, não, não é a Frog, não. É, ela é a Frog. Eu vou deixar a Ayla quando for roubar item. Ah, eu estou travando. Ah, não, freaky drop, não, freaky drop, não. Ah, tá. Não freaky drop, não. Poxa, eu joguei... Joguei esse Devil 3 todo, só travou duas vezes. Chega a Chrono Trigger, tem que dar pau. Um minuto. Omni Mega Master Metal Medina Dramossauros. Boa noite. Esquilhante. Goste de que vai embora, por aqui. Nossa, sapo bolha! Tome aprende, aprende... Aprenda... 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 Eu vou passar primeiro pelo SISTEMA DE SEGURANÇA! SACO! Eu altamente revolto saí no chat! A gente vai ficar muito curioso com uma mensagem que chegou aqui. É a mensagem de voz. O que eu estou morto de curiosidade com a mensagem que chegou aqui? A mensagem de voz. O que eu estou morto de curiosidade com a mensagem que chegou aqui? Aêêê! O que eu estou morto de curiosidade com a mensagem que chegou aqui? O que eu estou morto de curiosidade com a mensagem que chegou aqui? Ah, tá! Tranquilo, de boa na lagoa. Mas minha voz não é muito legal assim não, mas tudo bem. E aí, como é que você está? Pronto, estou de volta. Estou sem graça, cara. Aqui é uma setbaixa para fazer. Aquele é a primeira missão que eu fi. A imagina, olha só. O que eu estou morto de curiosidade com a mensagem que chegou aqui? O que eu estou morto de curiosidade com a mensagem de causa disso? O que eu estou morto de curiosidade? O que eu estou morto de curiosidade? É um abraço de curiosidade? Um abraço ao fim do assunto em uma série de discussão de publicidade. Tau no... Tau no... Tau Dan Dan sounds gum... Tinninninninителrn.... Ah, ok... NOOOOOOO Que ele pagou outro item! Bagasta... Os batalhos já estão começando a ficar chatos. Dark Mist! Acho que eu realmente acho melhor a técnica dele. Tá, não é a melhor porque tem o Dark Method. Mas é pelo menos a... É rápida, é bonitinha, é susto. Eu gosto muito dessa técnica dele. Dark Mist! Mais Security System. E mais Frame Drop. Não vai se me trope não. Cacete de agulha. Poxa, eu quero fazer uma transmissão legal. Já basta a última que teve uns Premidangos horrorosos. E é só com o Chrono Trigger? O Chrono tá morto! Eu não ia vir ele ainda não. Só pra deixar posto. O Chrono tá treinando que o senhor caiu. Eu tô aproveitando pra lançar de Quests. Pra poder também pegar Tech Points pra galera. Tá ligado? Eu tô acabando. Só faltam eles, 3,5 e Ayla. Eu tô evitando o shelterleto com ela. Não vou usar ela nos bosses pra poder roubar item. Você tem que destruir o computador central. Agora será a subvenciência da Skynet. Skynet MUST BE STOPPED. Um house preto? Não diga pra parar que não diga pra parar. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Estão chegando na porta do robô. Ele ainda está chegando na baixa... Conseguiremos apenas... Um manpowerment de ninguém. Opa! Espera aí! Alguém aprendeu coisa? Eu não estava olhando. Ele acabou também. Então bora pra... Aí lá! A última! Só falta ela. E... Tá faltando pra caramba de robô porque eu não uso ele. Começa a coxa dele, né? Vamos aqui fazer o que tem que ser feito. Boa, tá foda hoje essa conexão. Sacanagem. Vou atacar! Tô pegando um choque! Vovózinho! Vem comigo, monstro! Mas vem com calma! Vem comigo que isso aqui é muito bom! Só eu acho essa parte mal programada pra cacete. Ah, meu botão afundando! Tchaa! Separado do nascimento! Vigília? O que é vigília? Ah, então passerem! Tá! Tchaa! Tchaa! Tch... Tchaa! 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 Ovo do tempo. Nem sabia que tempo estava ovo. Atropos. Prometheus e Atropos. Prometheus. Afasta-se. Vamos ligar os irmãos para levantar de uma manha. E eles afastam mesmo. CRUZADO DE DIREITA! O que você está fazendo? Você vai batendo o robô agora. Não, vai medir que se machuque. Você está com o efeito, vou terminar o sistema. Vou destruí-los. E o change. Afasta-se. Ele não é robô! Tcham. 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 Eu aprendi até onde? Raio de cura. Tcham. Então minha melhor técnica é o Charge. Tcham. Tcham. Ela vai usar tudo que ele tem. Tem todas as técnicas dele. Acho que só não... Ela tem um choque também, mas não lembro mais. Eu sei que ela vai usar prática no estudo. Eu só vou usar isso para o que tem para hoje. Tcham. 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 Ele é lento, mas ela é mais lenta ainda, cara. É, essa eu não aprendi ainda. Ah, ela só joga até aí. Ela não dá o Mega Volt, não. Eu quero desistar, eu quero lembrar isso. Eu quero desistir, eu quero desistir. Eu quero desistir. Tem alguma coisa? Você não é um Nemesis! Já basta de gente que não morre hoje. Acho que eu vou fazer um highlight daquela batalha de Nemesis. Isso foi muito tempo. Eu sou uma bomba! Nem valeu XP? Que ladruagem. Prometeus? Adropons? Eu sou danificado, Ervanoteu! Ervanoteu! Minha mãe fez algo ruim comigo. Ervanoteu! Está tudo errado. Sinto muito, Ervanoteu! Ololéia! Conecte-se no circuito, Ervanoteu! Adeus, Ervanoteu! Eu acabei de ver um item que eu não peguei. Três vezes estava às 15h10. Ele virou uma máquina depois de uns dois gameplays. Uma pastilha mágica! Eita, que minha MP estava no final do estopor. Ouçam, humanos! Nós vamos acabar com vocês e fazer o paraíso! Parem de lutar e aceitem o seu destino! Humanos! Apenas para os dois. Ouçam, humanos! Não! 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 Você vai trair a mim por causa de todo esse pornô que você andou baixando? MEU PORNO É MUITO IMPORTANTE PARA MIM, VOCÊ NÃO VAI ME FORMATAR! Vamos começar com Charm! Ok... Dark Bomb! Daqui a pouco! ... ... ... ... Eu acho que é ruim, não é? Eu acho que todos vêm com rave-laser de fábrica. Não! É pra errar! É pra roubar, cacete! Não! Não! É pra errar! É pra errar! Eu tenho uma coisa que eu falei. Ah, porque ele vira uma máquina. É pra errar! Você está de brincadeira com mim, não é? Armadura de água! O que o laser rave é tão mech? Não se preocupe com tanto curar. Tem que dar para ser encasado. Quanto faz, quanto tem. Vai encapar uma banana, caralho! Eu nunca vejo a mulher errando tanto em uma taxa de ladroagem. Não é? 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 Eu não sei se ele está imune. O grupo é muito bem. Ou será que eu já roubei isso e eu tô viajando aqui? Acho que não. Tá tudo na hora. Isso é possível tomando pra lá. Ah... 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 Agora eu tenho mais uma pessoa pra bater. Eu não vou matar o último por causa do counter. Eu não vou matar o último por causa do counter. Double attack! O que? Brazo, Jiggy Brazo, Crise. Não, não, não. Acabou. Acabou a corte dele. Vamos lá, já fiz ele. Já fiz a quest do Filho do Sol. Camer Rider Black RX. Falta agora só a quest pra reviver Crono. Acho que vamos fazer já. Vamos pegar o... Menino Crono. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu não fui falar com o cara. Esqueci, esqueci, esqueci. Foi mal, foi mal, foi mal. Vamos voltar à programação normal. O que é que o robô está na frente agora de acabar a costa dele? MAGOS! MADFAK AB 10, tenho que voar. Eu sou o Vegeta. Tá, só um minutinho, gente. Tchau. 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 قيnaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaana Não tem que fazer nada na vida. Deixa o cara desligado. Agora tem que fazer o lance dos bonequinhos. É porque é tipo assim. Eu normalmente não tenho crédito pra ficar ligando. Certo? Pra usar o 3G. Aqui em casa, Wi-Fi. Pra poder usar o celular, todo dia eu tenho que resetar o Wi-Fi. Porque tem um problema de IP estranho. Aí... Não é todo dia que eu lembro de fazer isso. E eu não deixo o celular no Wi-Fi. Aí eu não uso o... WhatsApp. Então acaba que quando eu ligo. É uma merda inclusive ligar quando eu acesso o Wi-Fi de alguém. Ou do shopping. Que antes de eu começar a usar. Eu tenho que esperar uma década. Pra vir umas 500 mensagens de dois grupos que eu participo. Um de Magic. Mas um de Magic é besteira. Porque eu tô no Facebook também. E um outro de uma galáxia de imagens de infância. Que falam todo dia. Então... Fica nessa, sacou? Agora uma determinada pessoa tem esse WhatsApp. E ela está me mandando mensagens pela primeira vez. Então a gente está conversando aqui. E... É uma coisa relevante para o meu futuro. Eu acho. Eu espero que seja. Então... Essa vai ser uma live... Assim... Vou às vezes dar uma paradinha pra dar uma escrevidinha e tal. Eu era pra estar falando de voz. Mas... Como a gente está aqui e tal... Pans... Aí... Não sei se vocês estavam ouvindo o que eu estava falando. Sei lá... Dá uma situação estranha. Suspeito... Mã... Mas... É uma sorte. Que deseeing me sorte. Para essa empreitada. Há lensa! Sem problemas, eu acho que não dá pra ouvir não, porque eu também afastei o microfone, mas você sabe né, a gente não tem muita certeza das coisas. E é, lava os filhotes. Passa um treco. É uma merda essa Ayla aqui. Ayla o que? Mago. Só tem um ataque que funciona. Esse é o normal. Ai meu life. Ah, não posso parar aqui não. Eu nem vi esse robô. Ah, estou desatento. De novo eu vi esse robô e eu não tomei mais aí. Eu vou bater. Hit, hit, hit. Ah, vou ter que esperar um pouquinho. Ah, vou ter que esperar um pouquinho. Ah, tô tendo que esperar um pouquinho. Ah, vou poder bater. Shhh. Um pouquinho de dia. Ah, vai ter que esperar. Oh, que deu certo. Ah, não! Ah, ela não está bem. Ah, ela está no máximo. Só que eu vou usar ela para... Roubar, ou não, as coisas a serem pegas, já que eu não estou olhando. Que bem que... Ficação de XP. Vai com ela mesmo. Fica trocando de grupo não. Só vou trocar de grupo no final. Estou em volta e não. Não. Não! 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 VALENTE Não, 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 não! Ai ai... Estou suspirando acordado, isso é estranho... Não, não, não! Por exemplo, no presente momento, se voltar a falar de WhatsApp, eu estou usando 3G porque... Como eu estou fazendo live, eu não posso interromper agora para isso. E o meu brother que também mora aqui, ele também está usando a internet. Então... No momento é inconveniente reiniciar. Porque é um saco, às vezes, mas... O ideal é fazer isso de manhã cedo, acordar e fazer isso. Só que nem sempre eu acordo e lembro, né? De fazer isso, é que eu não preciso ficar usando o celular. Agora eu vou usar um pouco mais de frequência, talvez. Foi-se estelar! Sério? Nem é bom. Acho que eu já estou com melhoria do que o vídeo de Magos que pega no castelo de Uzi. L болtando. 10 km! 10 km! 2 km! Tô 3 km! Also, 12 km! Ema. podcasts! DINH! Exis! Perhapsoo! Glamour! Será um instante daquelicidade! Bem... Final instante! Ser para barbáuste rostoso! Por que vale todo! Tração do spare lifted! Apesar de que o Triple Heap gasta demais. O que é que é que é o Triple Heap? O que é que é que é o Triple Heap? Agora que eu vi o nome, OVA DE LAVAS, uma OVA para Lavos! Escorregadinha. Sabre Verídico. Pensei que você ia ser o Master of Dodge, Mobility Spring-Apact. Ah, agora é só praticamente eles dois. Eu percebi que Crono também, e eu não aprendi o Luminaire ainda. Mas eu vou botar um pouquinho, então. Até eu fazer essa parte, já vai ser o suficiente. Não, não que eu realmente esqueci. Eu esqueci até de vez. Não, não que eu realmente esqueci. Eu esqueci até de vez. Ah, eu não vi que tinha um negócio... É um munei, hein? Eu não vi que tinha um... Um breguete aqui pra... Tudo bem. O que é que é que é que é o Sr. Cerebral? Que é umnício que é o Sr. Cerebral? Quem é que está aqui a propósito? A propósito? Eu vi que está aqui no nosso próximo mês, mas... Não sei quem mais está aqui no chá... ... para falarmos. Alarras Eu vou bater só! Uhuhuu! I feel good, bananananana! Lalalalalala! No seu resto da música! Eu sou muito ruim pra música! 120? Multizocos! Ferochos! Multizocos é o... Não, ainda faltam dois. Só quem vem comigo são as meninas, porque tem que ser guti-guti. Tem que vimar ali pra ter uma cena guti-guti. Que porra é aquilo que tá no... Um pedaço de Sprite ficou ali em cima. Vocês estão reparando? Ali em cima, um pedaço da escama de laves? O que que... Tá, enfim... O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Diga o direito ao campeão francês. Tão longe! Fique triste. Foi tolice pensar que ele poderia voltar. Espalda! Não me deixe! GAKU! Caramba! O que? Eu gostei muito dessa ideia de como fazer o fluxo temporal retornar. A ideia de você levar o clone e deixar lá pra ver se o tempo... Pra enganar o tempo! O tempo é uma coisa muito otária nesse sentido. Ah, que legal! O grupo era praticamente o mesmo! Ah, que legal! O grupo era praticamente o mesmo! Os magos vêm aqui e tem um dialogozinho. Esqueci que tinha isso. O que? O que? Crona! 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 E a árvore vira uma árvore de natal. E aí, no oitavo dia, descendo dos céus... Com uma aura branca... O salvador Ogoku... Em toda a sua glória. Só que ele estava ligeiramente diferente. Crona! Crona! Oi, eu sou o Goku. Uma coisa que eu fiquei muito feliz da versão de PSX e a versão dessa é ver que eles se casaram. Não foi mais um desses romances não assumidos. Crona! Crona! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que ele estava com o Shell, que era chato! Luminereus, Maximum, Cyclone, Joker! Luminereus, só faltava um... Quer dizer que só faltava um combate aleatório que eu vou depender Luminere. Menos mal, né? E aí 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 Adoro Kamen Rider W! Que opro Zandar? Vamos acabar de não. É! O que!! O que!! O que!! O que!! Já o que!! Vamos lá. 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 Bolinha de chabão! Bolinha de chabão! Liberdade... Cível! IMO UPLAR! IMO URNE Retinite? Parece um vídeo do Info. Sabe o que? Eu estou com o Retinite. Parece uma coisa muito edificante, mas... Quando você fala em Retinite, você imagina o que? Uh, eu acabei. Bomba Maneira! Vai tomar Bomba Maneira! Bomba Maneira! Vai tomar Bomba Maneira! Funciona essas coisas? Não, né? Não, de um Nick, não. Eu queria testar. BAM 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 1 PFT E o mago se torna para ser mais apto para a turma na mônica. Ah, esse que eu vou falar, eu acho que é tipo item aqui. PASTE! Raus Preto! É, eu vou buscar tudo, mas dá um bocado para lhe cuidar tudo. Eu vou ajudar. Isso é muito legal, como o mundo fica diferente. Eu não achei o que é isso. Vamos comprar um. E foi metade do meu dinheiro. Vamos atirar, gente. O que é isso? 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 Eu não sei, mas eu já vi o caso. Aqui é paralelo. O buraco do canal, a gente dá paralelo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Estou de puta ligado A CIDADE NO BRASIL Essa parte é legal do jogo Essa parte ela é louca A CIDADE NO BRASIL BẳN BÁ LÍDEO E A CIDADE NO BRASIL Um do jogo O que é isso? Espero que, nesse momento do jogo, as pessoas saibam o nome da Mãe de Luca e o que isso quer dizer com senha. Foda-la, entalho! Eu sou da trema! Mas legal, é Lara, L-A-R-A, e os meus botões são... Enfim, né? Não, o L-R tudo bem, mas enfim... É... Eu não lembro como isso é no Playstation, mas eu acho que eles falam a mesma coisa, Lara, e tipo, mas o que que porra é Lara? Mas eu acho que eles mudam pra triângulo, eu não lembro agora se vocês fazem isso mesmo. E aqui, aí, Luca fala que... Ah, pai, você odeia ciência. Eu vou estudar máquinas pra que não tenha mais acidentes. Eu devo te mostrar isso na primeira gameplay, que a mãe da Luca odiava o trabalho do pai. Justamente por essas questões, aí agora vamos ter algo mais legal. O sonho verde... O menino do sonho verde... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não, 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 não é para entrar, não. Eu vou apresentar meus amiguinhos para a mamãe. Só falta o Marcos, eu acho. Ah, só falta o Marcos. Só mostra o Marcos para a mamãe. Você é amigo do Cromo? Você é tímido. Ah, sei que era mais legal. Ah, você bem que Marley tem que vir nessa quest. Ah, que massa. E é de que esse sorvete, Brodian? Deixa eu passar! Vai no berro. Não é bom ser julgado, seu escroto? Vamos falar na concha com eles? E o sonho verde? E o sonho verde? Trufa de pistache. Mortela, massa. E o sonho verde? Não tem que vir na concha com ele. Ah, não tem muito prazer. Não pode ir atrás. Não tem que vir na concha com ele. Não tem que vir na concha com ele. Não tem que vir para a mamãe. E o sonho verde. O sonho verde. Não tá na concha com ele. Fiquei com vontade agora de tomar o... o milkshake de queijo. DEIXA EU PASSAR! IDIOTA! Pfff, esqueceu da viagem? Yeah... Tchau! Pff, guarda! Mas eu acho que... vai parecer bom mesmo! Não... Nem caipirinha... Mas eu acho que tô vendo um rato! Rato mesmo! Mãe? Perderam por vocês quelieram a volta? Foi isso mesmo? Lô! Melhor que... É porque eu passei rápido! Eles não tiraram o nome dos LPCs de Dabloid! Caraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! Então, qual foi essa? Comprei do Ren, e que tá do dinheiro? Pode vir! O que é isso? PODEVO QUEIMAR? PORRA MAGOS NÃO FODE! Para Marley? Acho massa que, pelo que deu a entender, que é lindo, mas vamos deixar eu conversar depois essa porra. Que eu entendi que a família real já sabe que Marley viaja no tempo. E ela deixa essa carta realmente para poder, a sua descendente, ver como é que está esse negócio. É massa isso. Coopado! Burrão! 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 Não vai me pegar... Eu vou correr, pra salvar o meu rei! Ei, e eu não estou sendo baiano quando falo... Prism Helm, foda é ruim. Você não pode entrar. Não vai nem me considerar. Não precisa. Ah, então vamos de outro jeito. CULPADO! E esse cara foi brother. Sempre um fica dizendo o contrário. Esse cara deve ser um cara só. Acabou de mexer à guarda. Mas ele tem uma filha e, na verdade, a guarda ainda vai ter a descendente, né? Wait... LUIS! PAAAAIIIIIII! Foi uma fraude! Mas o sol está aqui! Ah! Esqueci de trazer a Ayla! Impossível! Pô, esqueci de trazer a Ayla. É isso aí? Você estragou o povo de pó, não terei minha vingança! Ah porra, o juiz sumiu! Re-enche-en! Ih, eu estou sem DP! É isso aí? 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 Éhihihihihihihihihihihihihiovamente... Acho mais que você vê o background e tem um bocado de gente assistindo o combate. Vamos lá, vamos lá. Você está agitando o quê? Você vai tomar evara! Você está agitando o quê? Você não tem isso! Muito bom! Há láподra! Se você quiser que eu leve a caixa deima, o que se secreto você tem que passar para você. Provavelmente, essa é a venha direita. Não, isso é só a venha direita. É uma venha direita. Estão eles agitando esse venha direitinho! A venha direita é angustia. O que é? Eita, 1.800 de dano! Eita, 2.800 de dano! Eita, 2.800 de dano! Minuto, gente! Ah, sim! Eita, 2.800 de dano! Eita, 2.800 de dano! Eita, 2.800 de dano! Ah, o Bicapu aqui! Uh, Dicapu aqui! Eita, 2.800 de dano! Bravo! Pero não era porque demora't十分. E que foi a da côté da minha vida. Te membro, filho é pervado. Tudo bem. Mas não foi pervinoso. Nos id liberty. Quem poderia eles pode ser mudado? LALALALA Agora eu já estou na frente Tinha outra coisa do grupo Ah, beleza Bom, quem tinha que estar? Vem se cumprir Papai... Eu... PAPAI Fultor Pai simples Agora todo mundo é... Não, eu fui jota... Ah, não, eu que fui Não, eu que fui Um Mini Mega Master Metal Medido a Dramossauros Boa volta Mas tem um monte de papai e da mamãe Mas tem um monte de papai e da mamãe O que aconteceu? Não Eu te chamava de papai? Sim Hein? Papai, desculpa Tchau 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 Vestido Prisna Ah, pedra do sol! Tem mais coisa! Justo. Uh, vou embora. Agora sim, virarei uma máquina de matar! Aí os Elmos, né? Pris Elm, Pris Elm! Platina! Valkyrie! Agora, vamos para... O Black Homem! Ow! Tchau! 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 Não precisa viajar um tempo não. É aqui mesmo. Só vou dar um save antes. Em busca do destino. Opa! Preciso de ela. É robô. Não é pra hoje não. Toulos! Vocês ainda não aprenderam sua lição? Virei para sempre com a árvore que desperta e não sei o que ela falou. 990 anos e ela vai dominar este mundo. Presságio negro é o caminho para a humanidade. Presságio negro é a versão do... que o Beto jogou era o sonho negro. Ah, eu tenho uma cutscene no 2300, né? Aqui, ele já flui levemente. Desista, mortais, barra xd. E aí, na descrição, eu tenho outra possibilidade. Ai, eu tenho uma sinalagem e não peço, eu nem sei. Pois é, não vou compreendendo não. Mas tudo o que você vai precisar de é, já foi de um tiro de entrevista. Bom, eu tenhoeffectivo. Um tiro de entrevista atrás. Eu sou de um tiro de entrevista antes de antes. Como tudo o que ele saiu e é mato? Não se pode esquecer. Deixa eu ir ao meu lado. Não fica a cena de entrevista atrás e a ballistic instantly... Não é somente sujeito. Não fica. O que não tinha sido. Pode porque eu vim a ser. Não fica mais só. Não fica mais de uma sinalizante. Aplausos Aplausos Mas eu vou destruir três versões do Bakkeiomi para poder acumular, né? Então, presente Middle East e Dark East. Na ordem. Não quero destruir todas. Eu quero destruir uma por uma. Ela sofrer em todos os campos temporais o que ela tem que se fuder, essa rainha escrota. E aí E aí E aí Possível. Oh, esqueci de trazer a outra. Que porra? Tô sem sono. A NET tá colaborando. O que eu vou fazer? MEGA MUTANTE! MUTANTE! Só precisa de paciência da primeira vez, porque o resto tudo vai estar liberado quando fizer a primeira vez. Levo a maneira! Eu já fiz errado. Eu vou desagraduar ela aqui pra roubar esses caras. Eu vou desagraduar! 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 Eu vou desagraduar eu vou desagraduar! Não... O que é isso? Isso é muito legal. Sarneto! Seu cão Sarneto! Seu cão Sarneto! Seu cão Sarneto! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Porra a quebra? Espera aí, cara! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tem mic Vamos ser teletransportados com impressoras materiais. Ah, o que eu vou esperar? Eu não vou mais. Opa, que pariu! Que cara escuro! Ah, você paga para cada um dos dois? Não, tem ninguém na frente. TORNADO! Ah, eu tenho que começar a investir nas triple tax. Explosão! Explosão! Tirei uma ilustração aqui. Sei que nem se acreditamos. E se acreditamos pra fazer isso. Teve essa plataforma. Eu devo ter que ter bastardo e ter uma ilustrada. Não sei se acreditamos. Ninguém tem uma ilustrada. Tá certo. Deve ter que tomar essemmoria em um Soldier. Eita, setecentos pila! Eita, setecentos pila! Falcão, hit! Falcão, punch! Teste skill ever! Ah, sim! Sim, 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 eu saquei. É porque eu entendi de outro jeito. É porque você falou... Ele me expor de um robô. Você falou robô, eu imaginei o... O robô que no grupo, sacou? E viajamos. Mais de diabais, eu sei que dizer. O que eu disse? 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 É uma farmada, né? 4, de novo. 5, de novo. 5, de novo. 6, de novo. 6, de novo. Uma tiara de ouro. Não vale mais do que dinheiro. Eu não vi o que roubava. Uma tiara de ouro. Não vale mais do que dinheiro. Uma tiara de ouro. Não vale mais do que dinheiro. Eu não estou com muita paciência em esperar. Vou adiantar. Até porque vou ter que fazer essa ganja algumas vezes. Eu não vou ficar me delongando. E o Dormaro! A armadura nova! Eu não vou ficar me delongando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Crono carimbador Isso é bem legal com o G-Technic, tá bom! Sou J-C-Vest! Ela já tem a dela... É melhor, mas pra você não, na verdade. É perfeita pra você! Sou J-C-Vest! Eu tinha com o G-Technic, então bora! Vou aproveitar e ir olhando, né? Opa, 300! Três bichinhos dentro, mais umas quebradinhas, já... Tá, chuchu, beleza! Oh, meu falco-hit! Bora aí, gente! Vou dar falco-hit! Falcão PUNCH! Levap... Eu acho que eu meio que exagerei, eu era pra ter cronado o Crono. Esses são júmeis que atacam, é pra tirar essas pontinhas daqui. Vai! Oi, Yuga! Boa noite! Boa noite! Vamos, Mateus! Boa noite! 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 BASTILHA VELOZ! Boa! Boa noite! Tô dando de uma grandinha, né? Mutants! Acho que sim! Eu sinceramente não tô mais afim de roubar ninguém não! Falcon Punch! Falcon Punch é Deus! É pra alien nenhum, mortado é feito! Fua! 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 Não quero comer pizza, para de mencionar pizza!